A divisa aqui de Amazonas com o Pará, é nessa serra aqui que tem a divisa dos dois estados. Estamos novamente passando por aqui, indo em direção a Sabenza Churuti. O ano passado era em direção a Óbidos e agora em direção a Churuti, estado que tem mineradora Alcoa. Esse aqui é o nosso barco, um barquinho pequeno, com o Andante Roberto. O que é a foto? É, foto. Onde é? Vamos lá. Como é seu nome? Dias. Hã? Dias. Dias. Não é isso, Dias. Dias. Dias.